Eu ouvi falar de Oden e ele foi um cara incrível, mas 20 anos atrás, no dia em que ele foi morto, o ano parou no tempo. Não viemos aqui para fazer parte desse fluxo estático, viemos para mudar esse paradoxo. Esse é Luffy, quando falamos do capitão dos chapéus de palha, sempre escolhemos o caminho da força, dos poderes, das novas habilidades, mas no fim de tudo, isso não é nada se Luffy, o personagem, não acompanhar o desenvolvimento. O que muitos talvez não percebam é que Luffy não segue uma lógica comum de outras séries e isto que torna Luffy um dos maiores de todos. Querem entender o que torna Luffy tão grandioso e como isto se conecta à origem do Haki do Conquistador? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, que episódio foi esse, meus amigos, icônico esse discurso do Luffy. Entra para o hall das maiores cenas de One Piece e eu queria que vocês assistissem esse vídeo até o final, porque eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento do Luffy, como ele funciona no mundo de One Piece, como ele é diferente e como isto está conectado diretamente à origem do Haki do Conquistador dentro da série dos Piratas. Então, antes de eu falar, é óbvio, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, dispara o like para dar uma fortalecida e agora com vocês, todos os segredos de One Piece 949. Esse episódio começa mostrando mais das balas de praga, de cunha calamidade, se alguém for atingido por elas, terá uma doença infecciosa e sentirá uma dor ardente, chegando até mesmo ao ponto de as pessoas secarem, provavelmente devido a febre tão alta que evapora todo o líquido do seu corpo. E com isso, no seu fim derradeiro, eles ficam parecendo cadáveres mumificados. O fator de replicação desse vírus o torna letal, pois com apenas uma bala, dá para causar um estrago, um contágio em larga escala. Se aproveitando do medo de toda comoção geral, os guardas da prisão comandam então os prisioneiros infectados para se aproximarem do grupo de Luffy e eles os utilizam como armas bioquímicas. Os seis aliados acabam cercados. Os prisioneiros pedem então para eles deixarem o lugar. Se não tivessem aparecido, nada disto teria acontecido. Mesmo os supostos samurais mortos há 20 anos não poderiam enfrentar Kaido, o dragão. Se não tivessem aparecido agora, os prisioneiros continuariam vivendo as suas vidas. Ao ouvir isso, o Luffy nos brinda com uma das cenas mais marcantes e icônicas de toda a série da One Piece. Cena essa que pode ser colocada no mesmo hall de Nami chorando e um chapéu de palha caindo em sua cabeça ou mesmo uma bandeira do governo mundial sendo queimada. Luffy agarra todos os prisioneiros e grita com eles. E quando Luffy agarra esses prisioneiros, começa então a ser infectado. Mas ele diz que esta devastação e poder esmagador não tem qualquer efeito em sua determinação. Detalhe para a curta cena do Chopper gritando para ele não mentir e sair de lá agora mesmo. O Luffy continua dizendo que todos os samurais que ele já veio a conhecer do país de Wano eram extremamente fortes. Mas que os prisioneiros estavam quebrados por dentro. Ele dá um safanão moral neles e manda eles acordarem para a realidade. Eles não vivem suas vidas, eles são apenas escravos. Independente de Luffy ser um estrangeiro, ele fez uma promessa ao Tama que ele iria salvar o país de Wano. Deixar todos comerem até seus corações ficarem contentes. Ele veio para derrotar Kaido. Não há razão para serem parados por companheiros. Os prisioneiros podem decidir se querem seguir Kaido ou seguir aquele que parece ser um avatar de determinação e que grita com eles agora. O discurso de Luffy e toda a representação de dor para os prisioneiros foram demais. Luffy mostrando liderança e o senso de perigo que ele sabe que existe é incrível. Mas ainda assim sempre determinado. Foi apenas o momento perfeito desse episódio. A jornada do herói. Os prisioneiros então param porque foram sim tocados pelo discurso de Luffy. E por que esta cena é tão importante e ao mesmo tempo interessante? Primeiro podemos olhar em como ela influencia diretamente em um dos poderes mais icônicos de todos os tempos dentro de One Piece. Como tudo se conecta. O haki do conquistador está relacionado a influenciar as pessoas ao seu redor. Aqui Luffy captura o coração das pessoas ao redor e com o passar do tempo Luffy está ficando cada vez mais forte com seu haki do conquistador. Ao final da série ele terá um controle total sobre ele. Com outras formas sim mais avançadas que podem ser utilizadas dentro de uma batalha. Mas esta liderança que o Luffy assume é bem clara para você entender porque o haki do conquistador não pode ser alcançado somente com treino. É algo ligado ao âmago de certos personagens. Peguem Roger e seu discurso ou Barba Branca e suas palavras finais. Não vemos uma aura ameaçadora saindo de seus corpos. Mas palavras poderosas que somente um verdadeiro conquistador pode alcançar. Alguns episódios atrás estávamos comparando Kid e Luffy quando ambos carregavam aquelas enormes pedras. Nesse episódio Luffy é elevado a novas alturas enquanto Kid é mostrado ainda assim convicto em seguir em frente. Mas com parte do seu espírito quebrado por conta de Killer. Agora a grande sacada de todas é por que Luffy é um personagem tão diferente? Por que só ele tem essa determinação? Por que Luffy não precisa ser influenciado pelo mundo ao seu redor? O mundo ao seu redor que precisa ser influenciado por Luffy. Onde quer que Luffy vá, ele vai fazer amigos, ele liberta os oprimidos, ele desfaz as más ações de seus companheiros e traz esperança e otimismo. Ele destruiu Arlong Park, protegeu a bandeira de Hiro Luke, devolveu a chuva para Abassa, tocou o sino de ouro em Xandorá. Declarou a Ilha dos Tritões como seu território e agora está aqui. Luffy é bastante falho e é por isso que ele é brilhante. Percebam que o desenvolvimento de Luffy é muito sutil. Às vezes, no decorrer de uma narrativa é muito importante manter um personagem fixo para que possamos ver todo o mundo mudar ao seu redor. O mundo de Luffy é profundamente comprometido, corrupto e imperfeito. Mas Luffy é a personificação para Eiichiro Oda de como o mundo de One Piece deveria ser. E ele é o homem que vai acabar consertando esses problemas terríveis ao permanecer como o homem descomplicado que ele já é, de coração aberto e de temperamento sempre alegre. O objetivo de Luffy não é consertar o mundo, é ter a aventura despreocupada de uma vida e adquirir um enorme tesouro no final de sua jornada. Ser livre ao seu modo, mas parece que a aventura sempre o coloca no caminho de muitas pessoas tristes, oprimidas e desesperadas. É uma prova da natureza generosa e descomplicada de Luffy que ele não tira proveito das terríveis dificuldades dos locais a fim de despojá-los ainda mais. Como um pirata típico faria, como Barba Negra por exemplo, mas ao invés disso ele contribuiu e ajuda porque ele vê seus vários apuros como mais uma oportunidade de aventura. Não porque Luffy é um herói, no fim de tudo é mais uma aventura para Monkey de Luffy. E ele é o único forte suficiente para salvar o dia. O brilhantismo disso, é claro, fica quando o Luffy involuntariamente acumula fãs, simpatizantes, seguidores e aliados entre o povo por conta dessa ajuda. E isso acabará servindo para catapultá-lo ao status de verdadeiro rei pirata. Se você se lembrar, a única coisa que manchou todo o legado de Goldie Roger foi que muitas pessoas comuns o odiavam por conta da sua pirataria. E tornaram a vida de Portigas de Ace miserável. Transformando o que Ace deveria sentir por Roger. Em vez dele ter orgulho e ser feliz com toda a jornada do seu pai, ao invés disso temos uma rejeição cheia de ódio. Ao ponto de Ace se aliar ao maior inimigo do seu pai, o Barba Branca. O que nós ocidentais não percebemos é que a piedade filial e a reverência aos ancestrais são muito importantes lá na cultura asiática do que é aqui. Então a atitude de Ace de renegar o seu pai chama bastante a atenção para o terrível fracasso de Roger em garantir uma reputação digna para o seu filho se orgulhar. O progresso heróico de Luffy vai corrigir sutilmente esse erro milp de Roger. Então sem moralizar, óbvio, Luffy repara os erros, lembra as pessoas boas como Smoker ou Fugitora de sua obrigação de continuar fazendo o bem e assim. Reúne aliados que serão inspirados a mudar o mundo mesmo não seguindo o Luffy. Luffy não tem um desenvolvimento de personagem de maneira usual que estamos acostumados. Seu caráter é definido por um objetivo singular, ele será o rei dos piratas. Seguimos a história para vê-lo perseguir esse objetivo sem vacilar. Então a origem do Haki do Conquistador é derivado desse fato de que Luffy nunca se desvia do seu foco. Ele é um homem de compromisso e de pura vontade. O que acontece é que todos mudam em torno de Luffy e assim o desenvolvimento vem da quantidade de pessoas que acabam reconhecendo o seu poder e a ele acabam dando o seu apoio. Sua generosidade é a maior evidência do medo que o governo mundial tem de Luffy. Mas o que diz a respeito sobre a personalidade de Luffy, ele ainda é o mesmo garoto que embarcou lá na Vila Fuxa dentro de um barril de madeira. One Piece não é sobre Luffy mudar, mas como ele permaneceu o mesmo e mudou o mundo ao seu redor. Isto é One Piece, meus amigos. Bom, continuando, Babanuki viu que seu plano não está indo muito bem. Decide tirar vantagem deles conversando e arremessando uma enorme bomba excitante de Queen no grupo de Luffy. Uma bomba com 200 vezes mais poder do que uma bala comum. É algo devastador. Kawamatsu acaba percebendo a movimentação do diretor Babanuki. Mas era tarde demais, segundo o diretor da prisão, se não fosse claro. Porém, ele foi interrompido imediatamente por Luffy em uma das cenas mais badass dele em todos esses mais de 20 anos da série One Piece. Luffy se move rapidamente perto de Babanuki, então dá um nó na trompa que segurava a bomba. Luffy diz que viu um futuro perigoso. E é incrível como o Luffy consegue ser o protagonista mais legal de todos os tempos e faz isso durante uma febre alta. E diz então que Babanuki se auto explode por conta desta bomba que Luffy não deixou ele atirar. E aqui uma dica de vida para você. Caras legais nunca olham para as explosões. Guardem bem isso. A explosão é brutal. Alguns podem estar se perguntando se o Luffy acabou de matar alguém com esta baita dessa explosão. Luffy jogou muita gente lá da ponte de Eneslobe e outros arcos e fica subentendido. Mas ele realmente nunca matou ninguém dentro da série One Piece. O Oda já explicou isso em um SBS. O Luffy quando derrota alguém, ele sempre esmaga o seu sonho. E ambição quebrada é algo que para os vilões é muito semelhante à morte. O Luffy sempre dá uma segunda chance de redenção. Como foi aí no exemplo de Wapol, Luth, Enel. Não que eles se recuperem. Mas estas cenas sempre nos levam ao entendimento de morte. Mas isto não ocorre de fato em One Piece. Pelo menos não de forma tão escancarada quando ligamos ao Luffy. E se você acha que terminou, ainda não. Ele se vira então para os prisioneiros e grita. Agora deixo o resto com vocês. Oito dias até a batalha final. Sem o inimigo saber, o dom foi tomada. Que episódio, meus amigos. E é isso galera. Este episódio é marcante, é fantástico. O discurso do Luffy é muito emblemático. Vai ficar registrado como um dos maiores de toda a série de One Piece. Acho que dá para vocês entenderem um pouquinho. Por que o haki do rei não pode ser desperto através de treinamento. Por que uma pessoa não pode conseguir alcançar isso. Você nasce, é algo do seu âmago. É algo que está ligado diretamente a você se tornar um conquistador. E é assim que Luffy vai ser o maior de todos. O maior rei pirata. Superando até mesmo Roger. Pensem nesse legado que ele deixou. E como Ace odiava o seu pai ao ponto de renegar o seu próprio nome. Que era Gold Ace. Mudando para o nome da sua mãe. Algo que Roger falhou. E Luffy vai superar. Luffy não quer mudar o mundo. O mundo vai mudar por conta de Luffy. É fantástico como Oda criou esse personagem. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Deixe sua opinião aqui embaixo. Quero saber o que você achou. Ah meus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui. Tchau. Obrigado.